No vídeo de hoje eu vou fazer uma casa totalmente indestrutível e de terra Não, eu não tô zoando Pra você que não tá ligado, essa aqui é minha casa atual Ela é uma casa provisória e muito ruim e eu prometi que ia fazer uma casa nova Só que eu pensei, uma casa boa ia ser uma casa que fosse indestrutível E como deixar isso melhor do que fazendo ela com terra Então se você ficou curioso pra ver como eu fiz isso e pra ver a casa, assiste o vídeo até o final e deixa o gostei, fechou? Ah, se inscreve! Bom dia gente, tudo bom mano? Sendo bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia Que por sinal, agora estamos oficialmente saindo todo dia às 11 da manhã sem atraso Então se inscreve e ativa o sininho aí E comenta que horas que você chegou nesse vídeo, que horas que você tá assistindo o vídeo Pra nós saber a hora que todo mundo tá chegando E se duas pessoas chegam ao mesmo tempo, comenta Será que isso é possível? De qualquer forma, hoje vai ser um dia muito legal e insano Porque a gente finalmente vai dar cabo dessa nossa casita aqui Pra fazer uma melhoria, a gente precisa de uma casa nova, né? Querendo ou não, há muito tempo eu vim comentando que esse barraquinho que eu fiz aqui Vai se tornar uma casa porque a gente merece um local pra morar Um local pânico E como prova disso, logo de cara, eu já vou demolir ela Só que antes, o Biel veio falar com a gente Basicamente eu tava de boas na minha casa parado Quando o Biel veio conversar comigo O que ele queria, na realidade, era me oferecer um negócio Ele queria fazer uma aposta comigo, na realidade Ele queria que eu desse uma moeda de prata Pra poder abrir uma Lucky Block E se viesse uma coisa muito boa da Lucky Block E eu não quisesse mesmo assim Eu dava essa coisa pra ele e ele me dava uma moeda de prata Mas se viesse algo ruim, era total azar meu Obviamente eu aceitei a aposta Eu dei uma moeda de prata pra ele, ele me deu uma Lucky Block E a gente foi até aquela outra casinha lá Que a gente fez com a casa do Ardeon Pra gente abrir essa Lucky Block E chegando lá, eu literalmente coloquei a Lucky Block debaixo de uma escada Porque falam que as coisas embaixo da escada é azar E falei, então vamos logo na Lucky Block pra ver no que dá, né? Tem que meter o louco Aí eu simplesmente fui abrir ela logo de cara E veio o cachorrinho! Agora a gente tem vários dogs E na realidade, todos os nossos doguinhos estão ali, ó Vou mostrar pra vocês Ó, peraí, deixa eu ver todo mundo aqui Ó, a gente tem cinco doguinhos A gente tem um vermelho, um rosa, um amarelo, um preto e um roxo Totalizando cinco E eu tenho algumas etiquetas que a gente conseguiu explorando algumas dungeons Faz o seguinte Comentem nome pros cachorrinhos Então coloca, tipo, por exemplo Vermelho, dois pontos, daí o nome Rosa, dois pontos, daí o nome E sempre que vocês verem um comentário que vocês gostaram do nome Deem um gostinho no comentário Aí eu vou pegar um comentário com vários gostens Que eu percebi que vocês gostaram do nome e que eu gostei também E a gente vai renomear os doguinhos Mas por enquanto, eu vou deixar eles aqui Porque vai ficar perigoso lá Agora é o seguinte Como muitos de vocês não confiam que eu realmente vou fazer uma casa melhor e mais da hora Eu vou provar pra vocês da melhor forma Eu vou demolir esta casa Assim eu não tenho escolha fora fazer uma casa nova, correto? Até porque na realidade Essa casa aqui não é nem um pouco segura A gente tinha um parasita nela Basicamente o The Led estava morando dentro da nossa casa Que ele tinha colocado uma máquina compacta embaixo da nossa cama Vocês têm ideia disso? Então hoje a gente vai fazer uma casa muito protegida e indestrutível E eu vou falar um bagulho pra vocês Muitos de vocês viram a thumbnail e vocês falaram Mano, é uma casa de terra, não é indestrutível Confia no Mano Lajota Pra vocês terem ideia Eu vou provar pra vocês Tanto que eu vou colocar uma TNT do lado da minha casa depois Só pra vocês verem Se é que eu vou lembrar, né? Mas se eu não lembrar, vocês viram e cobra aí que depois eu coloco Mas eu vou tentar lembrar, prometo E pronto Nossa casa está totalmente demolida Ela fica muito estranha assim, mano do céu Mas isso é legal porque influencia a gente A começar a ir logo atrás da nossa nova casa Agora, parece que o Apu quer falar com a gente Aparentemente ele tem uma oferta incrível pra mim Vamos ver o que ele quer E espero que não seja igual da última vez Que ele me vendeu uma casa de village Vai ter volta, por sinal Ah, e se vocês querem uma maratona de utopia Tipo assim, dois vídeos por dia por uma semana Vamos tentar bater 20 mil gostei desse vídeo Antes da meia-noite, fechou? Agora é com vocês Agora é com vocês Ahá, olha que eu encontrei E aí, menino Pucco, é a boa A boa é que você está usando um capacete vermelho muito doido Uma diferenciada, né? Mas, cara, eu estou usando Na real, eu estou full diamante, cara É que ele está guardadinho aqui escondido Entendi, entendi Mano, você reparou que eu estou full nederita, velho? É, eu percebi, cara Está apostando aí Está fazendo o quê? Então, eu descobri o segredo de utopia, LG Se eu te falar Eu não boto muito a fé Mas se você diz, né? Mano, estou te falando, LG Eu consegui uma cápsula especial Não é uma cápsula normal Como essa que eu encontrei te vendida outra vez É, por sinal Por mais que você ache que tenha ganhado com aquilo Foi muito útil para mim as estantes, tá? Mas vai ter volta Não, pô, eu te vendi na moral, velho Eu realmente achei que valia a pena Hum, sei, sei Mas, mas e aí Qual é a da nova cápsula que você quer vender? Não, vem aqui Vem aqui Eu não estou vendendo a cápsula dessa vez, não, velho Mas eu vou te mostrar Para ser um grande amigo Chega aí Fica aqui do meu ladinho Para dar espaço Tá, tá, tô, 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 tô aqui Esse negócio aqui É diferenciado, LG Uh, que da hora De manteiga? Não, é de ouro, velho Lê a plaquinha aí Um pedido se realiza em 24 horas Poço Desejos Jogue uma moeda de ferro E tu testou já? Não só testei Como ganhei, mano A armadura que eu estou usando É do Poço dos Desejos, velho Uh, maneiraço, cara Então, teoricamente Joga uma moeda de ferro aqui Faça um desejo pânico Em 24 horas para realizar 24 horas Tem um baúzinho na porta da sua casa Com um item novo, velho Uh, não, não Eu já sei o que eu vou pedir É uma moeda de ferro, né É, uma moedinha de ferro Mano, baratinho, velho Eu só não deixei no spawn Porque, você tá ligado, né A galera vai querer aproveitar Eu tô mostrando o serviço que funciona Porque depois eu vou começar a cobrar, viu Não, faz sentido assim Mas, ó, só pra saber Se eu jogar uma moeda de ferro aqui E falar Quero uma moeda de ouro E não aparecer em 24 horas Como você que me mostrou esse poço Eu posso ir atrás de você, né Cara, boa pergunta Eu nunca pedi dinheiro, mano Sim, pá, funciona, né É, eu... Se o que eu pedir não funcionar Eu vou culpar você, tá bom? Não, pera lá Calma Só tô te apresentando a ponta de desejo Deixando você usar O que você vai ganhar De acordo com o que você pedir Tá, então se der errado Eu vou culpar você Tá decidido, então Tá, vou fazer meu pedido aqui Tá bom, pô? Ó, não dá pra fuxicar, não, tá? Não, relaxa, relaxa Tá, tá Vira de costa aí, vai Ah, tá bom, calma Tá Fonte, eu quero muito Que meu vídeo de hoje tenha 20 mil gostei Você me escutou não, né? Ué, porque você acha que eu sou Eu falei baixinha Não quero que você saiba Ah, tá todo segredinho aí Então, é É, as coisas importantes Não, desejo não se realiza Quando você fala Ah, tô sabendo, véi Enfim, boa sorte, mano Eu espero que em 24 horas Você receba o que você desejou, hein Pra sua sorte, eu também, né Pra sua sorte, eu também Tchau, Apu Então, gente Esse rolê aí do Apu Rolou basicamente ontem Então, significa que Hoje, ele já vai ter Entregado pra gente A nossa moeda de ouro Eu acho que vai estar lá no banco Ele falou que as coisas estavam no banco Então, vamos averiguar A questão é Ele não sabe que, na realidade Eu pedi pra vocês deixarem gostei no vídeo Então, a gente vai descobrir Se realmente é uma fontes de verdade Ou se era um Apu Metendo louco pra ganhar dinheiro Tá, entrando no banco Naquela parte que a gente pegou Nosso dinheirinho inicial Aqui da cidade Eu acho que deve estar os meus itens Ah, tá bem aqui É um saco de presente Oxi Tá, vamos pra casa abrir isso aqui Tá, temos um presente amarelo Coloca ele aqui E para LGGJ Goldcoin Mano, isso é muito engraçado Porque é o seguinte Eu falei pro Apu Que provavelmente Eu queria uma moeda de ouro Eu dei a entender pra ele Que eu tinha pedido Uma moeda de ouro E ele deu um jeito De fazer uma moeda de ouro Aqui, tá ligado? Só que, na real O que eu tinha pedido pra fonte Era pra vocês deixarem o gostei do vídeo Então, bom Muito engraçado o jeito Que o Apu tentou lidar com a situação E a gente descobriu Que era só uma maneira De ele tentar roubar dinheiro dos outros Que na real ele conseguiu Mas Eu sei do seu segredinho Pode ficar ligeiro aqui Alguma coisa ele espera E das boas Mas vou te falar Que eu achei legal Esse bagulho do presente Ó Eu consegui guardar Mano Eu vou deixar de decoração Eu achei da hora Agora é o seguinte Vamos começar o nosso projeto de casa, né? O nosso projeto de casa Como eu falei É uma casa de terra Mas não é uma casa de terra qualquer Eu preciso fazer uma terra indestrutível E pra fazer ela Eu vou precisar deste item aqui Que é um reenforçador de blocos universal nível 2 Eu já tenho nível 1 Mas ele não vai dar conta do trabalho Então pra fazer o nível 2 A gente vai precisar de um gravetinho Duas headstones Um bloco de laser Que a gente já fez antes Que é facinho É basicamente pedra Headstone E painel de vidro Dois blocos de diamantes reforçados E um vidro preto reforçado também Tá bom É muita coisa Vamos começar a fazer Nessas pedras O painel de vidro E o bloco de headstone Pera Não, não O bloco de headstone não é assim não Agora sim O bloco de headstone Com isso Temos nosso bloco de laser O graveto E as duas headstone Agora só falta O bloco de diamante reforçado E o vidro Eu queria tanto de motocinho Buscar areia Pena que acabou a gasolina dela E agora é só a gente pegar Essas areias aqui É Eu acho que essa quantia aqui Já vai ser mais do que o suficiente Gente, abrindo o jogo aqui com vocês Sendo bem honesto Só que tomando utopia Sério Eu tô achando muito da hora Tem até pão com ovo É um bagulho bom mesmo Agora a gente pega uma bolsa de tinta Transforma em corrente preto Pega nossos vidros Usa a nossa ferramenta De deixar os blocos reforçados De nível 1 Que é a fraquinha ainda Reforça nossos vidros E agora A gente pode fazer O vidro preto reforçado Ui Deu 8 dele Não E o legal desse vidro É que é o seguinte Vocês estão vendo ele aqui Ele até conecta um com o outro Mas ó Eu não consigo quebrar ele Literalmente Não dá pra quebrar ele Agora A única coisa que falta pra gente Diamantes Pra nossa sorte A gente tem um gravetinho de diamante Então eu posso simplesmente Ficar andando em linha reta Segurando o botão direito aqui Que a qualquer momento A gente vai ter a sorte De ouvir um barulho E pra quem não tá ligado Esse não é um barulho qualquer É o barulho mais divino do universo Porque quando a gente tá usando esse graveto Eu havia feito um corte no vídeo Pra falar E quando faz esse som aqui E vocês ouvirem o som De quando acha diamante no graveto Mas oi que é isso Às vezes surgem coisas na vida Na qual a gente não sabe reagir Mas o que eu sei reagir É a este som É o som do dinheiro Quando a gente escuta esse som Basicamente a gente só tem que cavar Pra baixo Que a gente vai achar diamante Com certeza total Mas isso não impede de achar lava Então tem um balde na mão E por sinal Se essa altura do campeonato Você não sabe o que esse graveto faz Já tá na hora de você passar Aqui na playlist da utopia Que tá na descrição Fechou? Uma lá Uma lá Já tá dica isso Peraí Todo lugar certo? Tô Tô Diamante Boa E como não tá fazendo barulho Significa que a gente pegou tudo Eu tô ouvindo barulho de água Então eu vou cavar Até a gente achar uma caverna E a partir daqui A gente procura mais diamante Por que não? Outro minério bonito ali Aqui diamante Boa Boa Já temos um bloco de diamante Só falta mais um Tamo chegando lá Eu vim daqui Deixa eu botar uma tocha Aqui só pra lembrar Olha Um Goblin Trader Nada muito útil Mas obrigado amigo Uma dungeon Massa dourada Lockpick Uma cápsula Vou pegar Dá licença fantasma Mano Eu vou tentar abrir Esse baú aqui Será que dá? Ó Abri Será que tem aqui? Ó Tem outra cápsula E ó Eu consegui achar Três minérios de safira Pode ser a nossa próxima Picareta Quando essa aqui quebrar né Vocês sabem o que esse barulho Significa né Não É o barulho do Cave pra baixo E que por favor Tenha muitos diamantes aqui né Ah lá Achamos Boa Falta pouco Passei por 4 diamantes expostos E se não fosse barulho Eu não teria visto Incrível É Falta apenas um diamante Então estamos próximos É na real A gente não teve que andar tanto não Tava na caverna do lado Ó A gente tava ali agora Boa Agora sim Vamos pra casa Bom Vamos guardar nosso gravete de diamante Por agora E craftar Dois blocos de diamante Vamos reforçar eles dois E vamos finalmente Craftar A nossa varinha de Reinforçamento Nível 2 Agora nível 1 Aguarda aqui Com essa varinha nível 2 As coisas ficam bem mais práticas Pra gente Porque agora a gente consegue Fazer a nossa casa Mas antes Como a gente achou duas cápsulas Explorando Dá pra eu ver o que elas tem Pelo que eu consegui ver Essa daqui parece um arco estranho E essa aqui um poste Isso explica aquele poste estranho Que tem na cidade né Vamos colocar ele aqui No meio do lago Só pra rir Não Melhor ainda Aqui no meio do lago Da casa do apu Que estranho Será que ele vai perceber Em algum momento isso Agora Vamos botar início A nossa casa Que a gente tá precisando E ó O primeiro passo Que eu quero dar Nessa mudança Da nossa casa É basicamente Fazendo um machado novo Porque esse meu machado Já está pra estragar Eu vou tentar fazer Um machado de safira Ó funcionou Legal Quando acabar Esse daqui A gente usa esse outro Agora O que eu vou ter que fazer Na real É o seguinte Eu preciso tirar Várias dessas árvores Que tem perto aqui de casa Porque após eu fazer A nossa casa Eu tenho um grande plano De fazer uma poncha Aqui E arrumar o caminho Pra gente poder ir de motoca Sempre pra cidade Que a gente quiser E também pro pessoal Poder ir pra nossa casa facinho Eu tava dando uma analisada E uma coisa Que me incomoda Muito nessa cidade É que todas as casas São inacessíveis A gente tem que passar Por rios Lagos E um montão de coisa Pra cheirar em todas Pô, na real E se eu fizesse A minha casa Mais pro centro Daqui assim Olha Uh, eu gostei Vou fazer isso Mano Essa árvore Que vai dar trabalho A parte boa disso Na real É que a gente vai precisar De bastante madeirinha De carvalho Pra fazer a nossa casa E pegando aqui A gente já tá dando Um adianto enorme, né Como que é aquele ditado lá Unindo útil Ao agradável Tá, eu acho que Só mais essa aqui Depois já tá bom Aí depois que eu fizer a casa A gente pode só replantar As árvores bonitinho Em alguns locais Que a gente achar Que vai ficar legal Vou ter essa aqui também E ó, eu separei Uma lista de materiais Que a gente vai precisar Na nossa casa Vamos precisar De 51 tábuas de carvalho 13 alçapão de carvalho 3 portinhas 5 escadas 2 cercas E 6 folhas Só que eu pego Um pouquinho a mais E 9 fogueiras Ó, pegamos mais alguns vidros Aqui Vamos lançar uns painéis Sobrou um pouquinho Legal E agora só falta A gente pegar Um pouquinho mais de terra Mas antes Eu vou precisar Por aqui, né Eu tava pensando Em a gente fazer Um baú de ferro Na realidade Esse mod de baú de ferro Nem tinha antes A gente colocou agora Eu vou mostrar pra vocês Que é muito doido Esse mod, sério Ó, saca só Dando uma olhada Nesse mod de baú de ferro Tem uma coisa bem legal Que são vários tipos de baú Tem o de ferro Ouro Diamante Cobre Prata Obsidian E até de cristal E de terra Pra fazer o de ferro A gente literalmente Pega um baúzinho aqui E rodeia ele com ferro Assim E ele é basicamente Um baú duplo já Só que de ferro Quebra com picareta Olha que legal Como a gente tem muito ouro Que a gente conseguiu pegar Lá no Nether Eu posso pegar um baú meu De ferro E rodeia ele com ouro Aí vai virar um baú de ouro Uou Já guarda mais coisa, né Não cabe nem tudo Na minha tela aqui O próximo é o de diamante Mas só pelo fato desse aqui Quase não caber na minha tela Eu acho que não vale a pena fazer Eu vou colocar ele aqui Por enquanto Eu acho Que dois baú de ouro Já vai dar conta De tudo que a gente precisa, né Vamos torcer pra que sim Eles juntam? Ó, não junta Legal Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um baúzinho aqui E coloquei tudo Que tinha no meu inventário Agora que eu não tenho mais nada Eu vou simplesmente quebrar os baús Meu Deus Quase não tem coisa, né E vou ficar lotando no meu inventário Deixa eu ver se tem alguma coisa repetida aqui, né Desde a junta Ó, lotamos o primeiro baú E colocamos metade das coisas No segundo baú Essas terras aqui Eu vou pegar depois Basicamente toda a nossa casa Já está dentro daqueles baús Tudo que a gente tinha até agora no jogo Nossa bigorna Nossas duas fornalhas Nossa bancada de trabalho Nossa lâmpada E nossa caminha É incrível como a gente já joga aqui no Utopia Há mais de cinco dias E tudo que a gente tinha Combi em dois baús, né Bom, tem essas coisas daqui Mas elas eu não vou mexer por enquanto Agora eu acho que a gente pode simplesmente Começar a fazer a nossa casa, né Bem aqui Ah, vamos tomar time left Ah, eu estava quase me esquecendo Do detalhe mais importante Foi mal Como a gente fez O nosso reenforçador de blocos nível 2 A gente fez eles Para um objetivo específico Eu preciso usar essa ferramenta Para deixar as nossas terras reforçadas Agora que eu já mostrei para vocês Que eu reforcei as nossas terras Agora sim Vou levantar a casa E depois vocês vão entender tudo Mas deixa eu construir primeiro E agora a gente finalmente Está construindo a nossa casa de terra Que é indestrutível Sério, eu nunca imaginei que ia falar isso Mas ela está ficando bem top E bom, gente Depois de um bom tempo Terminamos a casa Vocês viram a time lapse aí Eu aproveitei Eu fiz a decoração de interior dela Eu fiz ultra mega básica Basicamente deu uma olhada Não tuturada na internet É, eu tenho plano de fazer uma decoração Super louca com mods Mas quando eu tiver mais tempo Por agora eu fiz uma decoração básica Eu ainda nem peguei nossos itens Mas dei para lá Para vocês terem ideia Mas o resultado Está ficando muito doido Eu estou esperando a grama nascer aqui Para fazer esse caminho aqui E depois passar uma ponte para lá Então isso vai ficar para depois Mas a casa de terra está pronta E essa casa é indestrutível E eu vou te provar Eu fiz duas dinamites Uma eu vou converter nessa que dá para jogar E a outra vai ser a normal Fiz aqui uma tochinha de redstone E bom Obviamente essas folhas aqui Essa trepidora aqui Quebra a decoração Mas a casa em si Tanto o vidro dela Quanto as outras coisas não E eu vou provar da seguinte forma Eu vou simplesmente entrar aqui Na casinha Para vocês verem como que ficou Bem daorinha Bem fofa, né? Bem legal Subi aqui no andar do meu quarto Tem a minha caminha roxa Eu nem dormi, né? Além da por sinal A nossa bigorna Que estava lá fora Eu trouxe para cá Algumas coisinhas bem básicas Vou vir aqui na nossa varanda Por sinal Essas gramas aqui Eu aluguei uma picareta de toque suave E tive que pegar uma por uma, gente Meu Deus do céu, né? E ó Aqui é o nosso telhado Eu peguei esse pedregulho aqui E vou utilizar ele para subir o telhado Ó Eu vou literalmente colocar um vidro O vidro que tem na casa aqui E a dinamite E como vocês podem ver Nada Eita Nem com essa daqui E o melhor de tudo Nem com uma picareta Dá para quebrar essa casa aqui Obviamente Eu não coloquei portas indestrutíveis Pelo simples fato Que se colocar portas indestrutíveis Só eu vou conseguir abrir ela E eu quero que as pessoas Possam me visitar E tenham a possibilidade De poder me deixar um presente Ou algo do tipo Mas agora eu já posso pegar Os nossos baús Transferir todos os nossos itens para cá Que a nossa casa já está pânico E agora que a gente tem Nossa casa top A gente pode finalmente Começar a expandir Os nossos negócios Para ficar rico Aqui no Minecraft Utopia E agora que a gente tem